Nessa velocidade Eu vou conseguir controlar O taco não tem variação Eu vou minar embaixo, mas eu vou bater no meio Olha o que acontece Você vê que a bola não puxou Por quê? Porque ela pegou Um pouquinho de nada abaixo do meio Aí ela só andou pouco Salve, salve galera do canal Então vai logo se inscrevendo no canal Para estar ajudando o canal a trazer novos conteúdos Se inscreve, ativa o sininho As notificações para você estar recebendo De antemão todas as novidades Da sinuca e aula de sinuca Salve galera do canal Hoje eu venho aqui, estou no bar do Jajá São Paulo, bar que bacana Então hoje eu sempre quis fazer esse vídeo Muita gente sempre me perguntou Júnior, por que não se joga com esse taco De borracha ou de plástico Que é o taco que sempre está na taqueira Então galera, sempre o cara que está começando A jogar sinuca Ele sempre quer o taco mais leve possível Eu que vendo taco, sempre chega essa pergunta Júnior tem taco de 350 gramas Taco de 400 gramas Eu sempre indico um taco a partir de 480 até 500 gramas Todo taco forte do Brasil e do mundo Vai jogar a partir de 500 gramas Nenhum taco forte joga um taco de 400 gramas Mas analisando isso aí Existe um grande defeito Que a sinuca brasileira tem O que acontece? O cara não tem um taco Ele está entrando no esporte Aí vai começar com qual taco? Esse taco Então esse taco ele é feito com uma madeira só Pinho É uma madeira que é muito leve E ele vai começar a jogar com um taco Que pesa 200 gramas Então ele vai chegar num barzinho E vai estar o taco lá na taqueira E vai começar a jogar com um taco leve Para ele passar para o taco profissional Que vai estar a partir de 500 gramas 480 Aí ele vai sofrer Ele vai achar o taco pesado Um taco que é 500 gramas não é peso Está entendendo? É meio quilo, não é peso E o cara vai achar o taco pesado Vai ficar se incomodando E não vai estar conseguindo Empregar o jogo Isso é um grande defeito Que a sinuca brasileira tem Outro grande defeito O cara começa a jogar com esse tipo de cabeça Então como essa cabeça é uma borracha Um plástico O jogador brasileiro vai começar a jogar Colocando muita força Então vai ser muito difícil futuramente Ele aprender a jogar de toque Ter uma técnica melhor Por quê? Porque o subconsciente dele está acostumado A jogar com um taco desse aqui E colocando muita força Para conseguir empregar o efeito Porque já no taco de sola Vai colocar a metade da velocidade Então esse taco aqui vai dar mais velocidade na bola O que faz correr a bola na mesa No campo da sinuca Não é a força É o efeito É tanto que você bate em cima Com pouca força Ela vai correr E bate no meio Com muita força Ela não vai correr Está entendendo? Isso são grandes defeitos Que hoje em dia Já tem um acesso ao YouTube Tem eu que vendo tacos Tem outras pessoas Que dão aula de sinuca Mas isso aqui é um grande defeito Que acaba realmente Com muito talento no Brasil Ele sempre vai estar jogando com força Naquela hora da precisão De dar um toque De bola técnica Ele vai ter que apanhar muito Com ele mesmo Para se reeducar A jogar Isso aí Vai estar acabando o jogo dele Está entendendo? E a questão também Do taco leve O cara joga com um taco De 300 gramas A vida toda Quando vai passar Com um taco de 500 gramas Parece que o taco tem 2 kg Começou a jogar com um taco de sola Nunca mais você vai querer jogar Com esse tipo de taco Porque esse tipo de taco Ele só tem 2 efeitos É no meio da bola E em cima da bola Ele não tem mais outro tipo de efeito Porque se você bater na lateral da bola Ela vai dar desconto Para chegar na bola Que vai matar Então você não vai matar Vai espirrar a bola Não, Júnior Consiga arrastar com esse taco Consegue Só que na precisão Na hora de estar valente Você tem que arrastar perfeito Se você não arrastar perfeito Você vai perder O cara não vai mandar você voltar Não, deixa eu testar Não vai ter teste Você tem que ter a precisão Então o taco de sola Que você vai ter a precisão E o controle de bola Você vai conseguir controlar Porque vai sentir A ponta do taco A maciez Se você joga com sola macia Se você joga com sola mais dura Isso aí vai depender De cada jogador Então galera Sobre o peso Tem várias variações Eu jogo com 520 gramas A maioria dos jogadores fortes Vão jogar nessa base 510, 520 Por quê? Porque o taco pesado Ele vai dar mais aceleração Na bola Está entendendo? Você vai conseguir Dar toque de bola Porque ele vai pesado Ele vai com o peso Está entendendo? Já o taco leve Aquela bola que você Tinha que arrastar Com aquela força Você vai ter que Colocar mais força Está entendendo? O taco leve Por que o jogador forte Não joga? Porque ele vai ter que Colocar mais força Colocando mais força É... Eu vou explicar bem simples Aqui Derrubando Você vai colocar mais força Então Se você vai bater Abaixo do meio Da bola branca Você está mirando aqui Para bater de toque Você vai conseguir Bater abaixo do meio Porque você está batendo De toque Está entendendo? Eu vou demonstrar aqui na mesa O Paulo vai mostrar Bem de pertinho Para vocês Então Aqui Eu vou bater abaixo do meio Não é? Nessa velocidade Eu vou conseguir controlar O taco Não tem variação Mas Numa velocidade grande Quando eu for bater A gente não consegue ver O olho humano Ele vai subir E vai Praticamente Bater no meio Isso aqui é o que acontece Filma de lá Às vezes o cara Que é iniciante Ele quer puxar a bola E até no jogo profissional Também acontece isso aqui O cara quer puxar a bola Ele está mirando no meio Para trazer a bola Para armar essa bola Só que na hora Do nervosismo Aí junta tudo O nervosismo Que vai travar o braço O cara O braço vai estar Aí então Aí você vai Mirando no meio Eu vou bater Eu vou minar embaixo Mas eu vou bater no meio É o que acontece Você vê que a bola Não puxou Por quê? Porque ela pegou Um pouquinho de nada Abaixo do meio Aí ela só andou pouco Só que a minha mira Estava embaixo Está entendendo? No ponto certo Porque se eu bato Embaixo realmente Deixa eu ver Se eu vou dizer Então se eu bato Embaixo realmente Só onde eu queria bater Eu vou tentar bater Baito mais gazinho Na bola Nem coloquei força Então por quê? Porque quando eu bati Eu deixei o taco Então o taco pesado Você vai ter um toque De bola melhor Está entendendo? Porque ele é pesado Na hora que você Deu o toque Não é pesado É o taco leve Que todo mundo Todo jogador forte Joga a partir de 500 gramas Então ele vai bater Um pouco abaixo E ela vai atender Já o taco leve Eu teria que colocar A força aqui Quase duas vezes Porque o taco é leve Então teria que Para fazer esse mesmo Mesmo toque Teria que colocar A força duplicada Então aí fica a dica Aí para vocês O taco também Não tem em bares Esse taco aqui Com o de solo Porque também realmente O dono do bar Não vai estar comprando Solinha Está entendendo? Para o jogador E nem o giz profissional Porque aí não vai compensar Está entendendo? É por isso que tem Esses tacos Aqui nos bares Então o cara Quer desenvolver o jogo Com o taco de solo Que você vai desenvolver O jogo Junte solo Triângulo Sola master Isso aí Cara É individual O cara que começa A jogar sinuca Ele joga Já joguei com todo tipo de solo Hoje eu estou jogando Com a master Mas já joguei com todos Esteve varia de jogador Para jogador O cara não pode ser campeão E dizer que jogou com a master É a melhor Ele é campeão com a master Porque tem outro campeão Que joga com uma triângulo Tem outro campeão Que joga com uma camu Tem outro que joga com uma talismã E isso aí varia de pessoa Para pessoa Toca a sensibilidade Que ele tem contato Beleza? Valeu Um abraço Fica com Deus Fica com Deus